Música Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians, tentando melhorar um pouquinho esse ataque. Partiu o William. Caiu o Guilherme! Gol! Gol! O William do Corinthians! E sai o gol que a torcida do Corinthians tanto esperava, que o próprio William tanto esperava. De longe a falta, ela tocou no chão. Enganou o Guilherme, que a hora que percebeu já tinha ido. Bola para o fundo do gol! O William, camisa 10! Saiu o primeiro do Williams! Ele é grande e não usa o corpo a corpo. 1,90m. Pelo menos um corpo a corpo ali, forte de... Colocar o ombro a ombro para o zagueiro, para complicar ou tentar ganhar a bola. Ele não faz. É um jogador que eu não gosto, sinceramente. Olha o William. Boa jogada do William. Passou pelo Valencia, trouxe por dentro. Cheio de confiança, ele bate! Gol! O William do Corinthians! O William do Corinthians! Do que dele se esperava, hoje ele faz e faz em dobro. Driblou, limpou, com confiança, pegou na bola de pé direito para o fundo do gol! Está autorizada a cobrança. Lá vem o William, pé direito na bola, partiu a batida e o gol! Gol! Do Corinthians! Do Corinthians! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri